É isso mesmo, o CIOP pelo trânsito vai trazer informações importantes a partir de hoje para quem trafega nos principais corredores aqui da capital paraense. Atualmente o CIOP conta com mais de 150 câmeras em toda a região metropolitana de Belém e nove dessas câmeras vão estar disponíveis para a população. Quem vai explicar um pouco mais sobre esse projeto é o secretário de Estado de Segurança Pública, Dr. Ualami Machado. Muito obrigado pela entrevista. Explica um pouquinho mais sobre a importância desse projeto para a população aqui de Belém. A partir de hoje, cumprindo um compromisso firmado pelo governo do Estado, nós estamos abrindo mais um canal de transparência com a sociedade para que ela se aproxime da segurança pública de um modo geral. E a partir de hoje, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a população poderá acompanhar, em princípio, nove câmeras espalhadas pelos principais corredores de Belém, da região metropolitana, para que possa visualizar o trânsito, impedimentos, algumas barreiras que possam existir para o fluxo do trânsito. Então a população terá mais esse canal online, acessado pelo celular, pelo computador, qualquer forma de mídia que acesse a internet. Nós temos o CIOP através do NIOPE, dos núcleos, em várias cidades do interior do Estado do Pará, como Marabá, Santarém, Altamira. Então vários locais também existem serviços do CIOP e a população é boa saber, compreender e poder acessar pelo site e ter informações sobre esse trabalho feito pela segurança pública. Luiz Fernando Machado para o Jornal Cultura.